Música Como abordar uma vítima que está em parada respiratória? Quais os primeiros procedimentos? Essas orientações estão em um curso do Portal Educação de Reanimação Cardiorrespiratória e Cerebral. São 60 horas de conteúdo que mostra a reanimação em adultos, crianças e gestantes e as principais complicações e prognósticos da parada cardiorrespiratória, renove o seu currículo profissional e se atualize para o mercado de trabalho. Garanta sua vaga, acesse o portaleducação.com.br Portal Educação, conhecimento para mudar sua vida. Música